Esse canal tem uma parceria com Team Game BR com muitos games. Se inscreva nos nossos canais, deixe seu like e comente. Os links estão da descrição abaixo. Livro Na Fenda da Rocha Capítulo 9 Um Presente Especial de Deus Cerca de um ano antes de o Senhor trazer meu marido Daniel para minha vida, eu estava passando pelo fogo e sob um terrível estresse havia seis meses. Além de tudo o que estava acontecendo, eu pedi dois dos meus gatos mais velhos, o que partiu meu coração. No fim desse período, decidi que iria brilhantar minha vida com um novo gatinho. Eu nunca havia tido um gato branco e preto, então decidi que era hora de adquirir um assim. Eu estava a caminho de uma conferência quando cheguei a essa conclusão, mas o Senhor tinha algo a dizer sobre isso. No momento, eu estava atravessando de avião o Oceano Pacífico em direção ao Havaí, com nada para fazer durante o voo a não ser pensar. Decidi que, assim que chegasse em casa de volta, procuraria um gatinho branco e preto, mas fui surpreendida com a voz de Deus me dizendo o seguinte. Não, nada mais de gatos. O quê? Foi minha resposta, surpresa. Por que não, Senhor? Por que não posso ter um gatinho preto e branco? O Senhor respondeu, estou prestes a trazer grandes mudanças para sua vida e este não é o momento mais adequado para adquirir um novo gato. Bem, está certo, Senhor, respondi, bastante desapontada. Voltei para casa e semanas se passaram. Outro dos meus gatos morreu, agora eu estava com três gatos a menos. Considerei estar em um estado de fome de gato, mas obedeci ao Senhor e não adquiri nenhum outro para substituir um dos que haviam partido. Então, certo dia, uma colega de trabalho me disse que gostaria de adquirir um gato para seu filho, achando que poderia ser uma boa companhia para ele. Ela morava em casa própria e tinha bastante espaço para um gato, então me pediu para ajudá-la a encontrar um. Eu não estava nenhum pouco a fim de procurar gatos, principalmente porque estava lidando com a questão com bastante pesar, não me sentindo a pessoa mais indicada para isso no momento. Então pedi que Elaine e outra garota que estava morando conosco na época fossem a um pet shop ver se encontravam algum gato indicado. Não demorou muito e elas voltaram com um gatinho nos braços. E consegue imaginar que gato trouxeram para casa? Isso mesmo. Um lindo gato preto e branco, eu dei uma olhada nele e disse. Por favor, coloque-o em um dos quartos e tranque a porta. Não quero mais nem olhar para ele. O combinado seria minha colega de trabalho passar para pegá-lo depois do expediente. Eu tinha certeza de que ela se apaixonaria por ele no instante em que o visse, e que seria muito difícil assistir aquela cena. Elaine me se incumbiu de realizar a entrega e, havia feito tudo conforme eu determinará, mas de repente ela ficou com um semblante engraçado. O que foi? Perguntei. Bem, provavelmente você não vai acreditar, mas o senhor me disse para comprar dois gatos quando eu estava no pet shop. Eles haviam acabado de receber uma ninhada de gatinhos com pelo branco e preto e aquele da sua colega era o mais bonito, mas havia outro quase tão bonito quanto. Sinceramente acho que o senhor me disse que o segundo era para você, mas eu respondi, não, senhor, Rebeca irá me matar se eu chegar em casa com dois gatos, principalmente depois que o senhor disse que chega de gatos. Resumindo, comprei dois gatos, um trouxe para casa e o outro ainda está no pet shop. Fiquei sentado em silêncio durante algum tempo, de fato não acreditando que Elaine havia escutado a coisa direito. Por fim, ela contou toda a história outra vez e disse, — Rebeca, acho que esse pelo menos você der uma olhada no gatinho e perguntar ao senhor se eu ouvi corretamente, ó, está certo — respondi com um suspiro. Assim que abri a porta do quarto, uma linda gatinha veio saltitando até mim e pulou em meus braços. Eu me sentei na cama e fiquei lhe afagando. Ela se instalou em meu colo cheia de alegria, ronronando mais alto que podia. Ali olhando para ela, o senhor começou a falar comigo. — Filha, Elaine está certa. Esta gatinha é para você. Sabe por que estou dando ela a você? — Não, senhor — respondi espantada. O senhor me disse que não era mais para adquirir gato algum. Eu lhe dei ela por uma única e simples razão, era o que você queria, foi sua resposta. Fiquei aturdida. Jamais me ocorrerá que o pai me daria alguma coisa simplesmente porque eu queria. Eu estava envolvida no severo mundo da batalha espiritual por tantos anos e havia experimentado tantos momentos de dificuldade que tal conceito jamais entrará em minha mente. O senhor continuou. Eu tenho um coração de pai. E, como pai, se assim considerar apropriado, darei a você tudo o que desejar. Esse é o desejo do meu coração. Mas você está vivendo em um mundo intensamente envolvido em uma grande batalha do bem contra o mal. Há muitas coisas acontecendo nessa batalha das quais você jamais terá conhecimento, mas que mesmo assim influenciam e afetam sua vida. É por isso que muitas vezes eu me recuso em dar a você o que deseja, mesmo não havendo nada de errado com seu pedido. O senhor continuou. Há alguns meses atrás, sondamos a região na qual você vive para encontrar a gata cujo dono levaria os filhotes para serem vendidos no pet shop que eu sabia que Elaine iria. Criamos esta gatinha especialmente para você e a colocamos naquela gata. Todos nós participamos da criação dela. Jesus, por sinal, criou o coração dela especialmente para você. O Espírito Santo tocou sua boca e eu a moldei. Ao observar mais de perto, percebi que a gatinha tinha uma mancha branca em seus lábios que fazia parecer que alguém havia colocado o dedo em uma tinta branca e tocado seus lábios. Havia uma pequena estrela no centro de sua testa. Ela tinha quatro patas brancas, a cauda com a ponta branca e a mais linda pelagem preta que eu já vira. Novamente o senhor falou. Você tem uma longa e difícil jornada pela frente. Muito sofrimento virá sobre sua vida. Estou dando esta gatinha a você como um sinal e um memorial tanto para você quanto para os outros a quem você ensina. Sempre que você olhar para ela, quero que se lembre de que sou seu pai e que tenho o coração de um pai. Se pudesse, sempre daria a você o que deseja e o que a deixaria feliz. Mas nem sempre isso é apropriado. Muitas vezes, terei de permitir que você passe por dor e sofrimento e não saberá o porquê, mas quero que sempre confie que meu coração de pai jamais mudou ou mudará em relação a você. Um dia, quando você finalmente voltar para sua casa no céu, essas provações e sofrimentos cessarão. Até lá, quando você estiver passando por dor e sem entender por que permiti tais coisas, lembre-se de que essa gatinha é meu presente para você a fim de lhe mostrar meu coração de pai. Ele concluiu. Como sinal de que você me ouviu precisamente de que isso não é fruto de sua imaginação, permitirei com que essa gatinha não passe por nenhum período de adaptação em sua casa. Ela irá imediatamente se sentir familiarizada e em paz com o ambiente. E foi o que aconteceu. Eu a chamei de Estrela, é claro. Assim que o senhor encerrou sua conversa comigo, ela pulou do meu colo e foi explorar a casa, fazendo logo amizade com meus outros três gatos e com Sheba, meu pastor alemão branco grandalhão. Meus outros animais imediatamente a aceitaram como se ela sempre tivesse estado ali. Até mesmo Benjamin a aceitou sem chiar nada, isso foi mesmo um milagre. Mandei Elaine pegar o outro gatinho no pet shop e Estrela ficou em casa conosco. Ela foi um presente maravilhoso para o nosso lar e, desde então, mesmo anos depois, sempre me lembro dela em meus momentos mais difíceis, como o memorial de que Deus tem um coração de pai e que, se pudesse, me livraria.